Hoje é um dia muito especial, o dia da realização de um sonho. Quero agradecer primeiramente a Deus, depois aos meus pais por sempre acreditarem em mim. No holding back down, no tapping out now, no turning back down, catch your feelings now, catch your feelings now, let's go away now. Oh, se vale a taste now, wanna know now, it's that for me. It's that for me. Sucesso! Parabéns, Runara, você é o orgulho da nossa família. Eu te amo e tenho certeza que o Senhor está contemplando do céu e está te abençoando nessa data. Can I give me, give me what I like? Baby, I think about it all day, what we gonna do tonight? Up against the wall, up against the wall, no holding back down, oh no, no tapping out now, oh no. Player, fotos e vídeo é show. Catch your feelings now, catch your feelings now, let's go away now. Oh, se vale a taste now, se vale a taste now, it's that for me. It's that for me. Felicidades! Comemorem! Uhul! It's that for me. To the Beyond That To the Beyond That cabo sacrifice Secure 1 let's go away now. What do I say today? verz.